Olá, sejam todos bem-vindos no canal Cantinho do Tricô da Sol. Antes de eu passar a proposta da aula de hoje, deixa eu falar com vocês. Dê seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal Cantinho do Tricô da Sol. Será muito bom eu ter vocês aqui. E também ative o sino de notificações, pois todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube estará avisando vocês. A proposta da aula de hoje é ensinar a fazer essa toca aqui com o pompom. E agora eu vou passar o material da aula de hoje. Vou iniciar fazendo a toca com a agulha de número 5. Colocarei 82 pontos na agulha. Com a mão esquerda, faço um círculo, coloco a agulha dentro desse círculo, passo a lã em volta da agulha e posso puxar, olha. Eu vou completar com os 82 pontos, aí eu retorno para falar com vocês. Pronto, eu vou iniciar com o ponto. Vocês vão ver como esse ponto é bem fácil de fazer. Se você que está aqui pela primeira vez, não vai ter dificuldade de acompanhar o passo a passo. Vamos lá. Faço um ponto em tricô, vou fazer esse ponto em tricô tanto no começo como no último ponto. É o ponto de borda, vai facilitar na hora da costura. Passo a lã para trás, faço dois pontos em meia. Eu passo a lã para frente, faço dois pontos em tricô. Volto a lã para trás, faço dois pontos em meia. Passo a lã para frente, dois pontos em tricô. A toca inteira só será feita com esses dois pontos. Dois pontos em meia, faço a lã para frente, dois pontos em tricô. Parei essa sequência até me restar o último ponto, que é o ponto em borda. Aí eu volto para falar com vocês. A partir do ponto de borda, eu tenho dois pontos em tricô. Dá para ver os dois nozinhos aqui. Na primeira carreira, eu faço o ponto em borda. Olha, os próximos dois pontos são lidos. São os pontos em meia, eu faço dois pontos em meia. Passo a lã para frente, dois pontos em tricô. Um, dois pontos em meia. Tchau. Olha, dois pontos em tricô. Dois pontos em meia. Volto pra dois pontos em tricô. Dois pontos em meia. Eu quero mostrar pra vocês, o ponto em meia, ele é mais lisinho, tá? E o ponto em tricô são dois cordões. Podem ver que é bem fácil fazer esse ponto. Sempre dois pontos em meia e dois pontos em tricô. Pronto, eu já fiz algumas carreiras, agora eu quero mostrar pra vocês. Olha como é bem fácil acompanhar esse ponto. Onde eu tenho um relevo maior, são dois pontos em meia. Nessa abaixadinha aqui, ó, são os dois pontos em tricô. Agora é só continuar fazendo as sequências dos pontos. Tricotarei 28 cm, aí eu retorno pra falar com vocês e passar o próximo passo da touca. Vamos lá. Já tricotei 28 cm no ponto de barra dupla. Agora eu vou ensinar a fazer a diminuição da touca. Inicio fazendo o ponto em borda, sozinho, tá? Vou pegar dois pontos juntos em meia, faço um só. Passo a mão pra frente. Eu vou pegar esses dois pontos em tricô. Dois pontos juntos em meia. Passo a mão pra frente. Dois pontos juntos em tricô. Dois pontos juntos em meia. Dois pontos juntos em tricô. Um, dois. Dois pontos em meia. Farei essa sequência até o final da carreira, até me restar o ponto em borda. Dois pontos em meia. Tchau, tchau. Parei essa sequência até me restar o único ponto em borda. Aí eu retorno pra falar com vocês novamente. Pronto, me restou o ponto em borda, eu faço ele sozinho. Coloco o ponto em borda. Agora eu vou fazer conforme os pontos estão aqui. Aqui eu tinha dois pontos em meia, eu vou fazer um ponto e meia só. Porque eu peguei na carreira anterior, eu peguei dois juntos. Ponto em tricô, ponto em meia. Ponto em tricô. Na carreira anterior eu tinha dois pontos em meia, eu juntei dois pontos e fiz um só. Agora, no avesso eu vou fazer simplesmente somente um ponto em meia. Passo a lã pra frente, passo um ponto em tricô. Assim farei até chegar no último ponto, que é o ponto em borda. Pronto. 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 Três pontos em... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vou cortar um pedaço da lã Agora com a agulha de costurar eu vou unir todos os pontos da agulha de tricô Me acompanhe Legenda Adriana Zanotto Vem no primeiro ponto e dou um ponto aqui com a agulha de costurar Faço um nó Vou passar o próximo passo pra vocês, tá? Esse aqui é um aparelho de fazer pompom Eu abro as duas partes Eu vou pegar a ponta da lã, vou colocar aqui no aparelho e vou segurar com o polegar e começa a enrolar Música... Música... Agora é a primeira volta, quando chegar aqui eu retorno pra falar com vocês Primeira volta, eu vou fazer mais quatro voltas, totalizando cinco voltas Depois eu faço no outro espaço Vou fazer o mesmo processo, vou dar cinco voltas Vou passar pra vocês, no canal já tem um vídeo que eu ensino a fazer pompom Eu vou terminar esse pompom e aí eu retorno pra falar com vocês Eu terminei o pompom Agora deixa eu passar pra vocês como será feita a costura, olha Quando unir todos os pontos que ficou esse buraquinho Eu vou fixar o pompom E a costura eu vou fazer ela aqui na lateral Vamos lá Eu vou iniciar com vocês Mas eu já vou indicar também um vídeo O qual eu ensino a costurar Bom, pego aqui entre o último e o penúltimo ponto Novamente Coloca a agulha onde eu costurei e vou um pouquinho pra frente E aí E aí E aí E aí E aí Essa costura está sendo feita entre o último e o penúltimo ponto de cada lado. Eu vou terminar a costura e eu retorno para a mão. E eu vou mostrar o trabalho pronto para vocês. Pronto, já estou retornando, já terminei a touca. Deixa eu mostrar para vocês, olha. Como aqui em São Paulo está chegando o inverno, então vai ser um ótimo pedido, né? É uma touca dessa, olha. Eu quero agradecer em especial a Deus por estar me dando essa oportunidade de eu mostrar meu trabalho para vocês. E quero agradecer também a cada um de vocês que estão aqui comigo. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. 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 E aí